M. Educação. Oferecimento Unisal. Nos últimos anos, o tema da internacionalização das universidades passou a fazer parte, no Brasil, da agenda das lideranças acadêmicas, das principais agências de fomento e de entidades públicas e privadas. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a Graziele Augusta Ferreira Nascimento, que é pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário Salesiano. Seja bem-vinda, Graziele. Obrigada, boa tarde. Bom, boa tarde, Graziele. Nos últimos anos, esse tema passou a fazer parte do que se trata exatamente a internacionalização do ensino superior. Porque quando a gente vai falar, as pessoas falam só intercâmbio. É muito diferente disso, né? Na verdade, a internacionalização tem um aspecto bem mais amplo, principalmente porque, se a gente for considerar apenas o intercâmbio, aquele sonho do avião, que muitas pessoas têm de ir morar no exterior e ter uma experiência no outro país, ela é muito difícil, né? Por diversas questões econômicas, problemas com violência nos países, guerras, etc. Então, para a gente ter uma ideia, só 0,4% dos estudantes estrangeiros vêm em intercâmbio para o Brasil. Por diversas razões, entre algumas que eu acabei de mencionar. E o interessante também é que o nosso aluno brasileiro, né? Só 1,4% dos alunos brasileiros conseguem ir para o exterior. Só que, como você mencionou, a internacionalização, ela não se resume nesse sonho do avião. Mas ela pode acontecer dentro da universidade de diversas formas, né? Inclusive para os professores, né? Essa troca também, né? É, a troca, ela vai envolver professores, alunos, os demais colaboradores. E a universidade, ela tem como oferecer a internacionalização em casa, não só através do currículo. Então, o currículo, ele pode apresentar um conteúdo voltado a direitos humanos, voltado ao mercado, aos negócios internacionais, de modo a preparar o aluno para qualquer atividade no mundo globalizado. Eu acho que essa ideia da globalização, ela despertou uma importância fundamental para a internacionalização do próprio currículo. Então, nós, por exemplo, oferecemos disciplinas em outros idiomas, o inglês, o espanhol, o mesmo conteúdo. O aluno, ele pode escolher se ele vai fazer a disciplina no idioma estrangeiro, ou se ele vai optar por cursar uma disciplina com um professor ministrando em português, não é? E, além disso, né? Além de fazer essa curricularização com base no ensino internacional, também existem outras medidas que nós podemos utilizar na universidade, como, por exemplo, a oferta de cursos de idiomas, né? Como o preparo dos colaboradores para receber os alunos estrangeiros, oferecer visitas técnicas, não só para receber, mas também para a gente ir para um outro país com os alunos. E quais têm sido os desafios, né? Ou as dificuldades de melhorar isso, pensando, não sei se o mais adequado ou a melhor referência seria os brasileiros irem, ou a gente trazer os profissionais, enfim, de fora? É, eu penso que o grande desafio é conseguir envolver, por conta da questão financeira, a saída dos nossos alunos, não é? Mas promover eventos científicos que a gente possa trazer por um período mais curto, ou que a gente também consiga levar os nossos alunos em eventos no exterior, que ele vai ter, ele vai ter essa vivência cultural, né? Vai desenvolver o respeito, a cultura do outro, para que ele tenha essa vivência em situações que não demandem um investimento financeiro tão grande, né? A pandemia, ela nos trouxe muitos problemas, mas também nos trouxe algumas soluções, e acredito que o ensino, o intercâmbio virtual, ele passou a ser considerado com a pandemia, coisa que antigamente nós não tínhamos, não é? Graziela, eu queria te perguntar sobre a cooperação acadêmica internacional. Isso é o que exatamente? É até algo que acrescenta ao diploma, à formação profissional, essa cooperação entre universidades? Como é que é isso? É, nós temos diversos convênios acadêmicos que podemos formular. No Unissal, em especial, nós participamos das IUs, então, nós temos mais de 90 instituições salesianas distribuídas em diversos países do mundo, e, além disso, temos também uma rede de cooperação vinculada ao próprio Semesp, em que nós conseguimos buscar, né, através dessas redes, uma cooperação científica, desenvolvimento de pesquisa, favorecendo o intercâmbio, não só virtual, mas presencial, envolvendo professores, alunos, colaboradores. Então, é uma forma de uma instituição poder trabalhar em benefício e conjuntamente com as demais. E o sistema de ensino? Existe alguma dificuldade? Você falou da questão da língua, né? Mas o próprio sistema de ensino, existe uma padronização? Ou a gente ainda precisa melhorar, buscar outras referências? Olha, não existe uma padronização, né? Em cada país, o ensino, ele vai apresentar uma estrutura curricular diversificada, mas há possibilidade de fazer correspondência dos estudos e um aproveitamento aqui, né? Então, mesmo sendo uma modalidade distinta entre cada instituição de ensino, é possível que a gente faça essa integração. E isso depende só das instituições envolvidas ou pode ter também um incentivo governamental? É, o incentivo governamental seria fundamental, como, por exemplo, a oferta de bolsas de ensino. As universidades públicas, elas saem na frente, né? Porque se pegarmos, por exemplo, uma instituição como a Unesp, a Unicamp e a USP, são instituições que recebem bolsas e têm uma facilidade maior nesse sentido. As instituições particulares no Brasil, elas já não têm essa facilidade como as públicas, não é? Então, o incentivo do governo seria realmente um grande diferencial para todas as instituições particulares poderem garantir essa mobilidade, sobretudo a mobilidade presencial para a comunidade acadêmica. Graziele, queria saber, nosso ouvinte também queria saber, afinal de contas, né? O filho está para entrar na universidade e interessa muito essa questão de um método internacional. Podia dar um exemplo para a gente, alguma referência, alguma influência desse sistema, né? Da internacionalização do ensino superior? Com certeza, né? Hoje a gente precisa pensar que o profissional, ele pode trabalhar de onde ele estiver, então eu posso estar da minha casa, da minha cidade, e trabalhando com empresas do mundo inteiro. Não necessariamente eu tenho a necessidade de morar nessa outra localidade, né? Então, a internacionalização, ela é fundamental para que o profissional, ele possa, de onde ele estiver, poder trabalhar e enfrentar esse mercado globalizado. Eu posso estar hoje aqui, tendo uma reunião do outro lado do mundo, né? Pode ser que o curso horário seja diferente, etc., mas que os negócios, eles vão acontecer de uma forma bastante efetiva. Então, hoje, falar em internacionalização é o mesmo que falar em ensino de qualidade, né? Uma instituição, né? Ou qualquer outra escola ou universidade que não tem como foco a internacionalização, certamente já vai estar com um passo atrás nessa ideia da qualidade do ensino superior, que vai influenciar para a inserção do aluno, né? Futuro profissional no mercado de trabalho. Graziele Augusta Ferreira, Nascimento, conversando hoje aqui no CBN Educação. Ela que é pró-reitora de ensino, pesquisa e pós-graduação do Centro Universitário Salesiano. Muito obrigada e até uma próxima, Graziele. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado, 3h27. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.